Mano, se lançou um novo jogo estilo Anime Fighters, cara E olha aqui, a gente já nasceu num mundo tipo de Demon Slayer E já estamos aqui com o nosso dubizinho inicial pra atacar os personagens Eu quero ver como é que é Tem até um cliquezinho, galera Ó, a gente dropa aqui gema e nhen, né? É meio Pet Simulator, velho, essa bandeira aí Agora que tá cartunizado, tá ligado? E já ganhou dinheiro aqui pra abrir, mano, a primeira Star, beleza? Vamos pegar aqui... Cara, por favor, tomara que a gente tenha sorte... É, como? Como? Beleza, né, cara? Beleza, o jogo tá me trolando Ó, tem inclusive o Giltaro, mano, ali, hein? Cê é louco, o jogo tá 100% atualizado Já vamos atacar esse Giltaro ali, mano? Porque esses Rui aqui tão morrendo em 10 segundos, né? Vou girar até aqui a roletinha, mano, por favor Tomara que venha algo de bão aqui Um personagem... Ô, o personagem é muito OP, velho, geralmente, né? Ih, beleza, nossa, eu ganhei a poção de nhen, mano Ah, não, ah, não, cara Derrotamos aqui o boss Brabo demais E agora, mano, a gente tem uma poção de nhen Onde é que eu uso, rapaz? Beleza, eu não descobri, mas ok Vamos girar mais Será que eu consigo aqui abrir... Ah, velho, na moral Tá me trolando, tá ligado? Beleza, comum aqui E, cara, tá difícil de eu ganhar um personagem diferente, velho Eu só tô ganhando o Zenitsu e o Tanjiro, mano Já fiz um monte de spin Não é possível isso daqui, cara Beleza Nó, mano Outro Tanjiro, cara Como é que isso é possível, rapaz? Eu tô ficando maluco aqui, mano Já gastou aqui 400 Beleza, mais um Tanjiro É uma coleção de Tanjiro, né? Não é possível Que isso, cara É, é o Tanjiro, né? Meu amigo, a gente tá sem sorte aqui desse jogo Porque olha isso Só tá vindo o Tanjiro Girando e girando Véi, podia vir, né? Opa, conseguimos, hein? Conseguimos a Dezuko Vamos ver quantos porcento Caraca, 5% Valeu a pena Não, não Valeu muito a pena Foi o segundo personagem mais raro, né? Ou é o terceiro? Deixa eu ver aqui Não, é o terceiro mais raro Beleza Agora bora dar uma equipe bash aqui Será que tem o Fuse aqui, ó? Vamos, por exemplo, colocar aqui o Feed Ah, é, ó É o upgradezinho, mano Usar tudo aqui de Feed, beleza? Feed, mano Agora a Dezuko tá dando 23 de dano Beleza Bora atacar, mano Já o Giltaro A gente só pode equipar aqui Eu acho que 3 personagens Isso mesmo Vamos mandar tudo, velho Agora simplesmente a gente apaga o Giltaro, né? E eu vou focar aqui, mano No boss, tá ligado? Porque os Giltaro já tão morrendo rapidinho E é o Akaza, cara E ali tem o Muzan Só que a próxima área Custa 10 mil, mano Não seja Tá bem de boa jogar nessa área E aí a gente upa pra próxima Tá ligado? E aí já é muito GG Inclusive tem as animações aqui dos personagens Tipo, do Zenitsu É um corte de raio, ó Da Dezuko é só o Suki mesmo Mas o Zenitsu tá bonitinho, velho Na moral GG, galera Falta aqui, ó Só 600 de vida Mano, esse Akaza aqui Vai dar muito Vai muito em, hein, cara? E depois eu gasto tudo, né? Literalmente Vamos gastar tudo aqui Até fazer o Neck Dauria A não ser que a gente já ganhe dinheiro Pra próxima área Nossa Foi quase, hein, mano? A gente pode rushar já Pra próxima área, hein, velho? Falta só 3k Eu não vou nem focar ele, velho Eu vou focar aqui os ruins Só usar aqui, mano Pro Hiper Clear Blocks, mano Inclusive Deixa eu ver esse elemento aqui O que é? Robux, mano Caraca Também tem Craft Jogo Ah, olha, mano Tem Craft Gold aqui também Beleza Vou girar, mano Porque eu acho que eu vou querer fazer o Craft Gold aí, ó Então dava pra eu fazer vários diferenciados E começamos com sorte, né? Mais uma Dezuko Beleza Cara, tomara que a gente consiga aquele de 1%, hein? Quem sabe? Também ganhamos aqui o Indosu Que brabo demais, velho Mas eu quero aqui o Adezuko Opa! Conseguimos o Ashinobu, cara GG Deixa eu agora equipar aqui, ó Equipe Best Beleza Mano GG demais, hein? A Ashinobu aqui é insana, galera Esse personagem é bem mais raro Tá, eu acho que agora a gente consegue craftar pra Solid Gold, né? Pelo menos ele de sozinho aqui, ó 62% Por favor, velho Por favor, mano Na moral, na moral Falhou Mano Miserável Cara Beleza A gente tem esse daqui, velho Por favor, né? Na moral Na moral Beleza Beleza Vem, vem, vem Ok Ah, mas ele tá fraco Cara Ah, assim eu fico triste, velho Na moral Ele tá muito fraco, velho A Dezuko aqui já tá ganhando Beleza, né, cara? Mas ok Vamos lá de feed já da Shinobu, velho Esses personagenzinhos aqui E agora sim, mano A gente tá com um personagem lendário Eu vou parar de girar, galera Porque tá dando bom, não, mano Eu vou ficar só com esses personagens E já ruxar na próxima área, velho Vamos ver o ataque da Shinobu agora Eu acho que no Giltaro Eles conseguem clicar, né? Pelo menos Vamos testar Ih, não chega nem usabilidade, mano Cê é louco, cara Como assim? Tinha que ter um NPC Mas pra que é que eu vei? O mediano, mano Que o Giltaro aqui Tá sendo simplesmente amassado, galera Olha isso Então na próxima área Eu vejo a habilidade aqui da Shinobu, né? Porque nessa daqui Não vai dar pra ver, não Se eu for com o boss ali, galera Vai demorar muito tempo, mano Também precisa de aqui Tem trade, né, galera? A gente precisa abrir 50 cápsulas Ou seja, 50 SP aí A gente já consegue E ganhamos dinheiro aqui Já vou pra próxima ilha Eu acho que é na Mek, né? Na Armoque, velho Deve ser provavelmente Dragon Ball Z Comprar aqui, né? Só, só bluizão aqui, mano Que a gente conseguiu pra rapidinho E chegamos Cara, mentira Que também tem o barquinho Ah, não, galera Ah, não Ah, não, jogo Por que que você colocou o barquinho? Mano, tá igual o Anime Fighters É sério Ah, agora Agora foi bancada, mano Nossa, velho Essa ilha tá idêntica Ao Anime Fighters Mano, eu não acredito, cara Cê é louco Eles tiveram coragem mesmo E olha A terceira ilha aqui Já é One Piece, mano Eu não lembro se A terceira ilha Era One Piece, né? Eu acho que era a segunda Era a Ninja Village A terceira era Jojo E a quarta era One Piece, né, velho? Mas, tipo, realmente Caraca, velho Tá muito parecido a esse barco E o teleportezinho amarelo, velho Beleza Agora a gente tem que se pinar nesse Egg Que custa 300 O negócio já é mais caro E agora Eu acho que eles vão ativar a habilidade, né? Por favor, aí, mano Usa a habilidade Só pra eu ver Como é que é Tomara que seja muito top, né? Ah, mano É É, tá bom Tá Tá razoável, cara Literalmente É um teleportezinho Pá Explode, tá ligado? Bora girar aqui A gente juntou 2.500 Eu espero que a gente ganhe alguma coisa boa Cara, o Orbzinho parece o Sol, né? Cê é louco Ganhamos aqui o Yantia Ou o Gohan, mano? Sinceramente, eu não sei, velho Na moral Beleza Ganhamos o Kurilin Ah, não, mano Esse aqui é a lenda, né? Kurilin, mano Literalmente Pode zerar o Anime Fighters aí Com o dedinho do pé, né? Literalmente O cara é monstro, beleza? Vamos pegando Tomara que a gente dê sorte aqui De pegar, tipo, pelo menos um raro Que já vai ajudar bastante E tudo mais E vamos aqui juntando, né? Mais em E Pra conseguir abrir mais Orbzinho aqui Tomara aqui que a gente consiga o bão, velho Mas essa sorte aqui desse jogo aqui Tá me amassando, velho Eu tô ficando Ó, mano Na moral, na moral 14% é maldade ali, velho Caraca, gente Tu tá ganhando nem o próximo personagem, velho Cê é louco Tá hard Olha aqui o negócio Tomara que os personagens Sejam bem mais fortes Do que essa minha Nezuko, né, velho Vamos ver aqui, beleza Caraca E não é que é mesmo, velho Cê é louco Os personagens ficam bem mais fortes Ok Ah, tem um auto-open ali Eu preciso entrar no grupo, né? Mas já acabou o nosso EA Vamos fazer só lead gold aqui, mano Já tem aqui, beleza Essa área não tem Ah, ó Já tem aqui, mano O que que é o Orb's Ridge? É o tanto que a gente consegue abrir, velho Eu acho interessante, mano Isso daqui, hein? Eu acho que eu vou upar isso Beleza É que misturou também, galera Um pouco de Pet Simulator, né? Esse negócio aqui é meio Pet Simulator Eu vou colocar more gemas Beleza Agora assim a gente tá feito, galera Vou até focar esse boss aqui Vou ajudar o Mani Que não precisa de ajuda Mas vou ajudar aqui Porque eu quero o EA, cara Não tem como não Beleza Vencemos Ih, não dropou nada, cara Que maldade Agora sim, mano Eu craftei até o Goku aqui Super solid gold também E eu consegui, galera Fazer o brabo, né? Vegeta aqui Eu já upei tanto ele Ele tá com 122 de dano E eu aumentei meu upgrade em dano, galera E sim Aquilo ali, galera Que upei Orb's Ridge Não aumenta, tipo, mais um open Eu acho que é a velocidade, né? Eu não mancho de inglês Mas eu vou traduzir agora, cara Vamos ver, vamos ver Pera aí Ridge Mano, alcançar, cara Mano, não entendi, tá ligado? Mas beleza Aumentei também o nosso speedzinho Agora bora continuar upando, vai Porque realmente agora a gente tá muito forte E cara, preciso só de mais um Vegeta Pra eu fazer ele solid gold Com uma porcentagem boa E por incrível que pareça, galera O Goku, ele vira super Saiyajin, mano Quando ele tá solid gold, pelo que parece, né? Olha isso, mano O maninho pegou aqui Ah, não, mano O Goku dele é diferente, cara O Goku dele deve ser esse daqui de 1% Caraca, mas ele teve sorte aí Porque eu tô até agora girando E eu não consegui, cara Tá aí Tá simplesmente incrível isso daqui Eu quero muito o personagem de 1% Mas o bicho não veio Aê Consegui outro Vegeta, galera Beleza Já deixa eu sair daqui E eu acho que esse orb aqui O primeiro opção, galera É a distância Que eu posso abrir, né? Tipo, daqui Será? Vamos supor Vamos ver, galera Eu vou deixar da auto-open, ó Eu tô daqui Vamos ver se a gente já tá longe, velho Porque eu acho que é a distância, né? Não, não Não é também Isso não Mas vamos voltar lá pra primeira ilha Bora craftar Esse Vegeta, galera Rapidinho, né? Mano, só colocar aqui os personagens Cara, eu tenho o level 146 E tem que vir o level 146, né? 87% de chance Bora craftar Mano, por favor, né? Na moral Beleza Conseguimos Agora tá 219 de força O bicho ficou apelão Dá pra eu fazer até mesmo outro Goku, hein? Só que tem que chegar aqui, ó No limite 75% Beleza Outra chance grande, né? Aê Boa Conseguimos também Bora agora craftar aqui Equipar, né? Na verdade Beleza Level 90 Agora, mano A gente tá atunado, rapaz Vou até upar aqui, mano Esse meu Goku Porque ele tá bem fraquinho Eu acho que a gente consegue deixar ele no level bem maior Mano 147 Não O cara me mandou trade, velho Ah, mano Como é que eu tiro a trade? Vou tirar a trade, velho Na moral Eu tava upando, velho Aí Foi Safe, safe Já Ainda bem que dá pra ainda Colocar Bravo, mano E bora Usar o feed aqui Beleza Conseguimos aqui, galera E agora a gente tá com os personagens OP, né? Caraca Mano Ué, por que que eu tenho o Goku com o Super Saiyajin, né? Velho E o outro tá, tipo Sei lá, mano Eu acho que é porque o outro ficou mais forte Pode ser Isso, velho Ah, será que ele atingiu o nível, mano? Tipo, level 21 ele fica Super Saiyajin Eu não sei, né, galera? Mas ele ficou aqui todo diferentão Já o meu outro aqui, ó Meu outro Shiny, ele tá assim Ah, ó Desequipei e equipei Ele mudou Beleza, é Tem que desequipar e equipar Deixa eu ver aqui o Vegeta Realmente Todos estão Super Saiyajin agora Que estão Shiny, né? Da hora, galera Agora sim, né, ó Ficou topzera demais Nosso dano também deve ter aumentado bastante Olha a velocidade que a gente tá Derrotando aqui Uma Jibu, cara Sério, louco É muita força, mano Agora com esses personagens Mas é nóis, galera O link do jogo vai estar na descrição Como sempre É nóis Valeu, falou E fui! E... E... E...